Para todas as mina firmeza, para todos os da da peste, vai começar mais uma batalha na leste. A batata que eu dei o salve é 2 real, certo? 2 real. Segura o beat, segura o beat, segura o beat, segura o beat. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aquele jeito que é brada, eu tô vendo, hein? Levanta a mão e vem geral. Vai, levanta a mão, DJ, salta o beat, poucas ideias. E aí, coloca a mão pra cima e vamo que vamo naquela vibe da hora, certo? Pode ir, não. Uou, 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 ei. Hoje tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rife, rife. Hoje tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rife, rife. Yau, 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 yau. Ó, facilmente o preto vai bater. Essa presa agora ele vai abater. Pois hip-hop cê nunca soube fazer. E pra puxar o grito você não puxa o hippie. Ei, demorou. Bloco, sabe por que? E mano, agora cê tomou. Bloco, não falo de hip-hop, cê tá ligado, ileso. Cê tá com o putijão e eu tô com o polo ao top aceso. Porra, que zoado. Sem maldade, fruta, que dou endereço errado. Cê fala da gordura, cê fala da gordura. Gultura um dia acaba, pra feiura não tem cura. Conheço você, seu gordinho safado. Cê vai perder pra mim o seu arrombado. Que roubar o ovo de ouro do gato de bota. Por isso que cê vai perder pra jota. Cê não entendeu? Pra você é o endereço errado. É o endereço errado, eu sou fabuloso. Também conheço vocês, Migo. O Mike é meu precioso. Aê, aê, fala o que der na telha. Ele não é gordinho, a âncora tá atrás da sua orelha. A âncora tá atrás da orelha. Pra mim cê é um cuzão. Deve ser porque em minha vida eu mantenho meus pés no chão. Você que é o precioso, na moral, cê vira réu. Qualquer fita, puta, tá procurando um anel. Federasta, sem maldade, camarada, não arrasa. Até porque aqui você é um arrombado. Eu sou gordo, mas pra rima eu não fico engasgado. É um vaso. Porque cê já engoliu a comida da barriga, aquela que você fluiu. Cê quer falar o quê? Você é um babaombo. Pra vim ter não é o preto, é o primo do mutano mais novo. Caralho louco, caralho louco, caralho louco, caralho louco, caralho louco, caralho louco. Aê, parça. Pensei que tinha acabado o beat na ajuda, mano. Acho melhor cê pedir ajuda pro Buda, mano. Que eu sou insano e agora Deus lhe acuda, mano. Que cê é falso, você é só o Judas, mano. Eu não sou Judas, mano. Sabe que cê tá fanguando. Fala que o beat não é bom, não é você que não tá rimando. Tio, sem maldade vou te explicando. O beat é bom pra caralho, por isso nós tá amassando. Na verdade estão tomando um pau. Só o seu parceiro que tá achando é que tá legal. Tá se achando engraçadão. Aqui cê faz. Cê tá achando que você é quem? Cê é o drecka do Paraguai? Aê. Aê. Tá falando pra chamar o mundo ao papo do arrombado. É fácil cê falar isso quando cê tem um do lado. Mano, cê quer falar o que? Cê dá miguel, sou drecka do Paraguai. Você é o mota da fé. É o mota da fé, o seu retardado. Não, você é um moita treta com o nariz avantajado. E aê. Eau, 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 oh, oh. Cê se mantém com os pés no chão ou sua carniça? Então hoje você se fobe, flow areia movediça. Flow areia movediça, truta, eu vou te explicar. Só que com a mente nas alturas é difícil de afundar. Tio, tá ligado na moral, escroto? Nós não é uma oitadeca, você é o playboy que eu fumo. Eu não sou Buda, você tá enganado. Porque o Buda é careca, eu tenho só que falta o disfarçado. Por isso eu tô de boné. E você ouviu lá na praça da fé. Se quer falar o quê? Sem maldade eu vou zoar. Faltou o disfarçado somente pra acompanhar. Eu nem entendi o que o preto disse e ele não arrasa. E você é o nego drama que não botou fogo em casa. Pão, 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 barulho pra sua batalha familiar. Caraca, parça, você já parou, não, eu nem falei. Caraca, um, dois, 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 dois. Mas enfim, na moral, sem mais delongas, poucas ideias. Aê, família, por hoje de quem começou? Barulhos para quem gostou das imagens de Preto e Garcia? Barulhos para quem gostou das imagens de Cauê e a Jota? Preto e Garcia? Cauê e a Jota? Preto e Garcia é um azar e tudo que vai. Vocês querem o quê? Então estrala, caralho. Você parece metade do infinito, camarada. Com você nem perco o tempo, com a bolheta tá deitada. Sendo que você, sua rima decorada, Agostinho Carrara com a camisa da quebrada. É, é o Agostinho Carrara, sua rima sempre foi pobre, então chegue com a rara. Ah, eu não sou o nego drama, seu cuzão, eu não sou o nego drama, eu sou o preto ação. A rima nunca foi rara, pra mim isso é um cuzão, mas nós sempre é quebrada. A rima vem do coração, não precisa ser rara, faça ser pobre, irmão. Basta ser pesada e vim de dentro do coração. Falou que eu sou infinito, já você não rima nada. No caso, você é o orto, eu te deito na porrada. Pega, assim que faz, vai se fozer. Sem maldade, mano, vai perder. Vai, me deita na porrada, perdeu a linha. É melhor sair correndo, porque eu roubei sua coxinha. Só isso, pra você querer me agredir. Sem maldade, coxinha, o melhor é você melhorar o frio. Roubou a coxinha, preto desenrola. Roubou a coxinha, até porque é com coxinha que você cola. Aê, meu mano, você já tá louco. Rima com o coração, mas no seu coração tem soco. Vai, me deita na porrada, para de ser cuzão. Só porque tá andando com a ligada, achando que tá malandrão. Tio, vai se fozer, sem maldade. Aqui pra rima, nós tem rima e muita capacidade. Você roubou a minha coxinha, agora eu sou sem ser. Só que foi deixando a ladeira, rolando eu te atropelei. Lox, assim que faz, tenta fazer. Por isso, meu mano, rimando, você vai perder. Sabe por que não? Porque você abumou seu barco, você tem sobre pegar. Saca-lhe pra o carrinho, Marcos. Mano, a de você nunca que me alcança. Você é gordo, veio que apanhou quando criança. Apoiou para o criança aqui nessa rinha. Você bateu igual o Senna, pois você só faz ceninha. Mano, eu te quebro, essa aqui é a prece. Você quer tacar e pau, preta é a curva do S. Mas rouba a ceninha, na moral, não acelera. Mas não é a ceninha, mas a cena rouba o compuero. Tio, sem maldade, nessa eu prospero. Erro quando a rima faz, mas eu nunca esperto. Mano, sem maldade, você é um canalha. Continuaria no sol, porque você voltou pra batalha. Sem maldade, agora já se impõe. No som tava melhor, aqui tá passando vergonha. Eu vou ter que explicar aqui pra esse camarada. Você é a curva do S, eu sou o quebrão da quebrada. Tio, aqui você nunca vai pegar. Maria, mole aqui na baixa, eu quero ver se alcançar. Ele é melhor no som, assemelho. Só que a parte não foi escrita. O Andrade escreveu a parte dele. Por isso meu mano, seu arrombado. O Andrade escreveu, senão não tava estourado. Com, 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 com. Barulho pra sua batalha, família. Barulho pra sua batalha, família. Aê, sem mais delongas, poucas ideias. Por hoje de quem começou, barulhos para quem gostou dessa imagem. De Cauê e a J, barulhos para quem gostou dessa imagem. De Fred e Garcia. Cauê e a J, Fran e Garcia. Fred e Garcia pra próxima fase. Barulho pra Cauê e a J, família. Aê. Barulho pra Cauê e a J, família.